Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Que coisa boa, rapaz. Vamos almoçar comigo, hein, gente? Olha. Hoje eu tô comendo aquele velho peixe gostoso. Mas, rapaz, mas aqui, ó. Olha que peixe gostoso esse aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, rapaz. Aqui é um peixe gostoso demais, rapaz. Olha, 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 olha. É, rapaz, eu tô comendo, rapaz, a cabeça do peixe. É o melhor. A cabeça do peixe é o melhor, minha gente. Vocês não gostam, não. É bom demais, minha gente. Tu é doido, rapaz. Já experimentaram? Já comeram alguma vez? Não? Olha, isso aqui, ó. Então, menina, isso aqui é uma delícia, rapaz. O oi do peixe, como a gente comer. É gostoso, rapaz. É bom. É bom. Aí, tô aqui comendo, tô almoçando agora. Um peixinho gostoso e um feijãozinho de corda. Do jeito que eu digo pra vocês, ó. Aqui, ó. Peixinho e o feijão de corda, rapaz. É bom. É bom. É bom. É bom. E tem mais. O refresco. Tu é doido. Rapaz, como é que pode um negócio desse? Vocês já almoçaram hoje? Não? Rapaz, chega pra cá. Eu vou almoçar mais, rapaz. Feijão de corda, farinha, arroz e peixe. E tá. É bom, rapaz. É bom. É bom sem defeito. Não tem defeito, não, rapaz. Feijão é bom demais, rapaz. O peixinho é gostoso demais. Tô aqui. Comendo aqui, ó. Aí tem aqui banana aqui pra depois aqui. Meu refresco tá por aqui. Não falta refresco, não. Mas quem disse que aqui falta refresco? O peixe tá aqui, ó. Eita, pano. Eu já tô boiando aqui, ó. A arroz aqui. Eu coloquei, ó. Mas, rapaz, tu é doido. Rapaz, é muito bom, rapaz. E vocês ficam perdendo tempo, rapaz. Pois eu não perco tempo, não. Tô almoçando aqui. Meu peixinho aqui, ó. Tá gostoso demais, rapaz. É bom, rapaz. É bom. É bom. É bom mesmo aqui, ó. Rapaz, o peixe não tem coisa melhor do que peixe, não, rapaz. E esse feijãozinho de coisa, porque o feijãozinho é bem temperado, rapaz. Mas é bom. É bom sem defeito, meu amigo. Vocês querem almoçar mais ou não? Aí tô aqui comendo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô comendo, mas eu tô um pouco desconfiada que aquele solitinho possa aparecer pra querer comer também o meu feijão. Que é legal ali quando ela adivinha quando eu faço alguma coisa, rapaz. Eu tô aqui sozinha. Sozinha e Deus, que é almoçando aqui. Sozinha aqui, ó. Aqui, ó. A mesa faz aqui, ó. Graças a Deus. Ela tá aqui. Banana. O peixão aqui. A gente tá beboiando aqui. O prato aqui, ó. A cabeça do peixe. O refri. Isso aqui é de lei, ó. Isso é o refri, rapaz. Isso é bom. É bom. Aí eu boto uma pimentinha aqui no peixe pra poder escapar. Aí pronto. Aí o pau tora. Aí quando chega o sol fica descendo assim, nas terras, no pau da ventre, no fiapo dos pinhaços que descem no solo. Rapaz, porque você é um peixe, é bom demais. Chega daquela fraqueza, chega daquele negócio gostoso. Aí acho bom, rapaz. Isso aqui só me lembra, sabe o quê? Aí minha mãe querendo pegar esse feijão assim, de corda. Ela gostou. Eu falei, ó. Capitão. Você sabe o que é capitão de feijão? Na farinha. É. Mas eu comia, parceira, arrombamento. Tá doido, rapaz. Comia que perdi o rumo do tempo, rapaz. Que era bom. Bom, 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 mesmo sem defente, rapaz. Aí tô aqui, gente. Almoçando agora. Convidando vocês pra vir almoçar. Rapaz, rapaz. Eu não disse a vocês que eu ia comer peixe hoje. Eu falei, tá aqui, ó. Aqui, ó. A cabeça do peixe, rapaz. Tá bom. Bom, 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 bom mesmo. Aqui, ó. Eu mostro as matacobras, rapaz. E mostro o tamanho que é. Aqui, ó. Eita, menina. É coisa boa, rapaz. Aí eu vou comer. Depois que comer, rapaz, eu vou me sentar ali. Pra ver se passa mais o suor. A frieza. O calafrinho. Aí vai fazer tarde. Aí eu, pum, tomo aquele véio de sorvete. Eu comprei um sorvete em outro também, rapaz. De morango. Mas é gostoso. Gostoso, rapaz. Não tem que ir, posso, não. Pai, tá aqui comendo aqui. Banana que tem. Meu arroz, meu peixinho. E meu refresco. Isso aqui não pode faltar, ó. O refresco. Não pode faltar coisa nenhuma, rapaz. Tá aqui, rapaz. Aí eu vou convidando vocês pra vir almoçar mais eu. É. É. Almoçar mais eu. Mas é bom. Um peixinho gostoso. Eu gosto. Eu gosto mesmo. Gosto de peixe. Gosto mesmo. Gosto de coisa boa, assim. Que dá sustância, assim mesmo. Sabe? Que a pessoa fica bem forte. A franja. A franja não perdeu, não. Só daqui, ó. Aqui tá tudo agitado, ali, picado. Eu fiz tudo. Levanta aí cedo. Cedo. Cinco horas eu já tava de pé. Oxe. Dormi até tarde. Eu? Cinco horas amanheço o dia de pé mesmo. Já de pé. Já faço café. Já faço tapioca. Faço bolinho de chuva, não sei o que eu não quero comer. Pombinha de barota. O cuscuz. É minhas comidas fortes. É de lepra. Aí faço aí. Depois aí que eu vou fazer cuidar de minhas coisas. Faço as coisas. Faço tudo. Aí fico por aí, por acolá. Aí depois vou fazer almoço. Aí pronto. É o dia todo assim, rapaz. O dia todinho. Ela falou, não tem tempo não, minha gente. É de nada. Tu tá doida. Quem foi que disse que eu perco tempo? Perdo não, minha gente. Eu boto é pra tora. Pra tora, pra dar lá pra voar. Eu boto é pra sair. Faço isso que é mesmo, rapaz. Eu boto é pra suar. Tá aqui, ó. Suar. Suar do de tanto. Fum do peixinho. Tô. Mas eu como mesmo. Eu gosto mais de peixe mesmo. É bom. Bom. Não tem melhor não. Você não gosta não, não. Mas você não gosta. Bom. O peixe tá gostoso. O cheiro em verde, rapaz. Daquela cebolinha. Mas tá uma delícia. Pra mandar aquela delícia. Delícia que eu sei que vocês estão lambendo bem. Vocês estão lambendo os dedos aí. Doido pra estar aqui. Vocês estão doidos pra vir comer meu peixe. Mas vocês não podem vir comer. Ele tá se deliciando. Tá só com o zoião aí. Viu? Mas vamos, minha gente. Vem pra eu passar. Vem comer peixe. Mas vamos. Vai comprar um peixe. Gostou, rapaz? Só não gostei da coisa onde comprei. O preço da nada, rapaz. Tudo caro. Tudo lá em cima. Um cara este ano. É tanta coisa. Você acaba. Você fica desmantelado com tanta coisa. Tu é doido, rapaz. Aí também já é demais também, rapaz. Tu é doido. Aí, olha o que eu gosto que vocês fazem. Vocês se inscrevem nesse canal do Painho do Brasil. Do Fran. Dá aquele likezão. E vem pra cá te tomar almoçado, meu povo. Vocês estão fazendo o quê? Nadinha? Rapaz, levanta. Sai daí. Vai caçar alguma coisa. Pra ficar bom. Mior, gostoso. Eita, saboroso, rapaz. Aqui, ó. Eita, é banana bonita. Tu é doido agora. Apressei aqui, ó. Apressei aqui, ó. Olha, olha. Cabeça do peixe. Pra gente pegar a cabeça do peixe. E chupar queronim com farroz e feijão. Nossa, meu Deus. Chega o sopinho. Chega o pau da venta. Fica suado. Mas é gostoso. Um abraço, Dafa. Pra vocês, meu povo. E chega pro lado de cá. E assista o vídeo. Compartilha. Dá um like. Vamos, que vamos. Vamos, piscos. É isso aí, minha gente. É isso. Eu boto é assim mesmo. Quando eu digo que eu faço, eu faço. Quando eu digo que eu não faço, eu não faço. É desse jeito. Pra cara de vocês serem de ordem natural. Sem direção. Levanta e vão comer peixe mais. Meu povo. Ó. Dá os que joinha. E siga com Deus. Vem pra cá. Vem pra cá. Chega pra cá. Chega. Bora. Vamos tomar aquele refresco. Um refresco gostoso mesmo. Do jeito. Daquele jeito. Obrigado.